e aí galera do canal o vídeozinho rapidinho falando sobre a lander 2014 todo canto que eu chego é só faz a pergunta e essa moto para viajar é confortável sim ou não vale a pena ou não a minha minha viagem de 1000 km completou agora eu ainda vou ficar mais de 300 km para Caruaru mais de 300 km para Caruaru e até agora nota 10 a minha top de linha agora não precisou nem de calibrar o pneu eu estou viajando com a lander 2014, o ponto negativo dela é o pump, o pump spray, borracha, uma tomada muito fina então resolvi o problema comprando uma almofada de gel eu estou no qual uma almofada de gel confortável para caramba a viagem eu estou super indico você aí que tem uma lander, quer fazer viagem ou outro tipo de moto que compra, uma almofada de gel tanto para o garupa como para o passageiro que você vai ver não vale a pena para caramba ter salvado minha vida se torna uma viagem mais confortável, daí dá para você aproveitar melhor a viagem eu fiz uma viagem para Recife, Caruaru Recife, aí divina, com o banco normal, meu chequei muito, fiquei quebrado o banco confortável, o banco confortável, a almofada de gel, o banco confortável com certeza fica melhor ainda questão de economia 100% econômica se hoje eu fosse escolher a XRE ou a lander, não pensaria duas vezes, pegava a lander, economia, qualidade eu que venho de uma XRE 300 ano 2012, não trocaria a minha lander nela bebe muito, problema de cabeçote, custo de manutenção mais alto, seguro, o valor também é mais alto então, mais um ponto onde eu escolheria a minha guerreira e a gente vai rodar mais 300, mais de 300 né beleza, vamos lá vale a pena sim viajar com a lander nesse caso a minha, ano 2014 né, nenhum problema até agora beleza pessoal tchau tchau, fico com Deus, fortaleça aí com seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser tchau tchau